As criaturas da noite Num voo calmo e pequeno Procuramos aonde se põe O peso de tanto sereno Os habitantes da noite Passam na minha varanda São viajantes queremos chegar Antes dos raios de sol Eu te espero chegar Vendo os bichos sozinho na noite Distração de quem quer esquecer O seu próprio destino Me sinto triste de noite Atrás da luz que não acho Sou viajante querendo chegar Antes dos raios de sol Eu te espero chegar Vendo os bichos sozinho na noite Distração de quem quer esquecer Do seu próprio destino Do seu próprio destino E Jesus, Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus